Nós fomos estudar o organismo feminino. Eu tinha duas jogadoras que tinham PPMs fortes, né? E, pô, não tô conseguindo treinar. E aí elas iam pro quarto. Eu dizia, pô, mas não é possível, não consegui treinar. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me consultar com um ginecologista. Não, eu brinco, eu brinco. Na realidade, a gente trouxe o doutor Eliano pra trabalhar com a gente. Diz, doutor Eliano, é o seguinte, eu preciso entender sobre esse universo. E aí comecei a entender que, apesar de ter o mesmo nome, o esporte, treinar mulheres é completamente diferente de treinar homens. E aí nós começamos a refazer todo o nosso treinamento. Então a gente melhorou em todos os aspectos. E aí a gente foi pra Olimpíada de Pequim e perdemos um sete só e ganhamos oito jogos. Só que em Londres, nós tínhamos o mesmo desafio que nós tivemos com os meninos em Atlanta, quatro anos depois. O time feminino tinha também ficado famoso. E aí, Amir, quando você tem uma grande conquista, quando você bate metas, quando você ganha muito dinheiro, você tem que tomar cuidado porque aí a soberba pode acontecer, o ego pode se inflamar e você achar que você vai ganhar sempre. E eu lutei muito pra que isso não acontecesse com as meninas em Londres. Mas eu sabia que eu tava brigando por um bem maior. Então o fracasso, na realidade, ele me ensinou a ter medo, a ter receio e respeitar o adversário, o tempo, a respeitar que tudo pode virar no balanço das horas, como diz a música. Eu preciso continuar fazendo mais. Eu preciso continuar levantando cedo e produzindo. Eu não posso treinar menos o que eu ganhei.